Ele vive em mim E deu vestes de louvor A ele entrega o meu ser E tudo que sou Calça fogada e barba reta Mostra o movimento O branco do pisante Amarelado como o tempo Uns de churi na mão Outros nas técnicas Alguns lá na favela Outros no I&B É o que eu sempre quis É o que eu sempre fiz Ainda que muitos não aceitem É o que me faz feliz É o que eu sei fazer É o que me faz viver Se o meu rap te incomoda Eu não fiz pra você Eu fiz pro meu senhor Eu fiz com muito amor Ainda que o mundo não entenda Este é o meu melhor Antigamente eu andava na rua Sem rumo perdido Despercebido Só chamava atenção de polícia Ajeito malandro Andar de bandido Quem quer viver na opressão Achando que pá Que tá muito bom Contando as notas de cem Achando que tem Faz no coração Mas não Só conquistara Que molda Que cura Transforma e liberta Que age na vida De um homem E mostra a vida eterna Ele me conduz Seu nome é Jesus Ele vive em mim Não vou desistir Não Eu vou prosseguir Vou Ainda que o mundo se levante contra mim Cheguei até aqui Cumprindo o meu chamado com amor Porque Ele vive em mim Sarou a minha dor Limpou os meus pecados E deu vestes de louvor Com este amor A Ele entrega o meu ser E tudo que sou Guardei ventos nares Daqui meus sonhos não irão ter fim Não pertence a mim Mas faz parte de mim Eu nunca trocarei por fama Riquens e mulher A minha fé me leva além Ao Salvador Jesus de Nazaré Mas tem quem troque seus dons Valores, talentos Amores por um palco Cheio de flashes e refletores Eu morrerei Defendendo o rap nacional Original, cristão, santo clã Sul da capital O rap tem seus alicerces Com base fundamentadas Dentro de um contexto histórico África bambada Não é só bum Caixa, chimbal e levada As bancadas traz transformação na sua alma Muita calma O rap tem propósito A expansão da mente Renovando o psicológico Não é metódico Retórico Apológico Não é melódico O gangsta É muito mais que um som É muito mais que um dom É adoração Ele vive em mim Não vou desistir Não vou prosseguir Ainda que o mundo se levante contra mim Cheguei até aqui Cumprindo meu chamado com amor Porque Ele vive em mim Sarou a minha dor E tentou os meus pecados Me deu vestes de louvor Com este amor A Ele entrega o meu e o seu E tudo o que sou